Hoje nós vamos fazer uma homenagem a todas as crianças e a todos os adultos também Pois você nunca deve deixar morrer a criança que existe dentro de você Sei que ainda sou criança, tenho muito o que aprender Mas eu quero ser criança, logo eu vencer Nosso mundo é um brinquedo com pecinhas para unir Ele será todo seu se você pensar assim Vamos construir uma ponte em nós Vamos construir Dar seu coração ao meu com o amor que existe em nós E você que é gente grande também pode aprender E amar é importante no meu ponto e para o seu Mas eu tenho a esperança de você ser meu amigo De voltar a ser criança e poder brincar comigo Vamos construir Uma ponte em nós Vamos construir Para ligar seu coração ao meu com o amor que existe em nós E agora nós vamos cantar a nossa própria composição Uma homenagem ao dia de Nossa Senhora Aparecida e ao dia das crianças Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Música Música Música